Música Faço uma lista de grandes amigos Quem você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faço uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Música Onde você ainda se reconhece Na foto passado no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Música Música Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje as subia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Música Faço uma lista de grandes amigos Música Quem você mais veia dez anos atrás Música Quantos você ainda vê todo dia Música Quantos você já não encontra mais Música Quantas canções que você não cantava Hoje as subia pra sobreviver Música Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Música 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 Música